Fique por dentro da programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, a Sala Sérgio Vieira de Melo será palco da solenidade para a entrega do voto de júbilo ao Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo. É às sete da noite. No mesmo horário, acontece a sessão solene para a entrega da medalha enxieta e diploma de gratidão a Fábio Ferrari por chá de Assis. Será no Salão Nobre. E amanhã, quarta-feira, haverá um encontro com a Comissão de Ética no Uso de Animais do Fórum Permanente dos Membros de Comitês de Ética e Profissional. Será às dez da manhã, na Sala Tiradentes. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.